Eu tirei a inclusão e coloquei de novo, pra ter certeza Já tava do bagulho O cara tá jogando, eu tô no loading ainda Deixa eu colocar aqui o cefador Aí, beleza Não esquece de colocar o áudio Porque fica estranho depois Conversar com a pessoa que fica muda Oh, tô no mapinha aqui, né? Tô no R8 Tô mudofóbico Oh, mas eu devo ser mudofóbico mesmo Porque dá um negócio estranho, você tá lá conversando Parece que você tá conversando sozinho, tá ligado? Oh, se tiver um barquinho no R8, é isso aí Fala o nome da ilha que cê está Não, eu tô falando do jogo aqui, Diego R8, é o mesmo Vai ser o mesmo de sempre Galion's Grave Beleza R8 Eu acho que eu tô em santuário Abruzilhada dos gaviões Se eu não me engano, o primeiro que eu olhei aqui a ilha, eu acho que é santuário autoposto Deixa eu colocar a bandeira lá em cima Não, mas fala a coordenada depois, beleza Ô, Tiago, já entrou no jogo aí? Acabou de entrar Eu acabei de entrar também Eu entrei primeiro que vocês? Sério? Aham Você tá no PC né, velho? Tá saindo minha voz na live aí? Geralmente Geralmente É melhor dar uma olhada, né? Geralmente eu sou o último a entrar Aqui do lado, peraí Fala aí, Diego, toda vez que eu sou o último a entrar Só que eu tenho que pôr o fonezinho Não, mas computador Ah, às vezes eu sou o último a entrar Eu tô em... É, eu sou em santuário autoposto Eu sabia Só de olhar na ilha, eu já sei qual a ilha que eu tô Vê se tem no mapa de você A do Legolas tá saindo Tá, mas que coordenada que ela fica? Ah, tá em... F7 A do Dio tá saindo também, fala alguma coisa aí, Diego F7 F7, vê aí, santuário autoposto Santuário? Não, não tá não Não, né? Não Diego Pô, Thiago, você sobe no master lá? Já coloquei E aí? Já? Então beleza A do Santu, o safrador, né? É, eu tô em... A do Thiago tá saindo D.A.C.I.S. Fala aí alguma coisa aí, Diego, carai Qual que é o mapinha dela aí, coordenada? É a... J18 J18 A sua voz não tá saindo, Diego, seu viado A sua voz não tá saindo, Diego, seu viado Flander, ó que posto? Não, não tá aqui também não Então, ninguém caiu na mesma ilha Não tem nenhum safrador no meu mapa Não, tua voz não tá saindo na live Hum Do Diego É Ninguém caiu na mesma ilha, né? Então Não Ninguém será no mesmo server Ó, tu Cadê o fato? Fala de corno, hein? É, o cara tá dando coisa aí Ah, eu tava testando as vozes, né? Pera aí Só vai pra você, Terninho Vê aí Ó, a voz do Diego viadinho não tá saindo Não é mais fácil, Juninho Eu e você já fechar a chalupa E os três fechar o bergantinho e daí clicar? Não Do que todo mundo aleatório Torcer pra cair no mesmo server Dá mais chance O aleatório dá mais chance, né? Mas são só dois barcos Pra cair no mesmo server Agora No caso aí Vão ter que ser um monte de barcos A chance é menor Não, são só dois São só dois Não Não preciso cair dois Por que dois? A gente vai A gente vai, todo mundo tenta uma vez O que cair Quando eu cair duas pessoas entre Eu cair o pato e o Diego Aí a gente vai Ah, entendi É mais chance de encontrar, entendeu? Não, agora entendi Depois chama os outros, né? É, exatamente É Vai pato, cadê aí? A gente fazia isso antigamente Calma velho, eu tava testando o som, velho Tô assando Cadê a manivela aí? Tô colocando a bandeira Ô Gasto A gente fazia isso antigamente Eu e o Gustavo com o pessoal Não, falta o pato aí Com o pato fica dando meia hora de... Tem eu ainda, calma aí De pouco relógio quebrado aí A gente... A gente fechava um servidor, pô No soft tips Só de galeão Cabe até cinco galeão no servidor Mas você vai fazendo ouro que nem é louco, velho, no jogo Ô Diego Muita voz aí Ah, vamo no mapa aí, velho Já fui, já fui Já coloquei o ceifador Pô, já tem uns tesouros aqui, meu Vê se apareceu um ceifador aí no mapa de vocês aí Qual a coordenada? Eu tô chegando no mapa, calma Não, não tem nada que eu vou quitar Calma aí, calma aí Eu tô na... Eu tô na... Eu tô na... Ah, já quitei, já não tinha nada? Eu tô em F7, santuário autoposto Eu tô em M... Ué, por que que... Deu bug aqui no meu mapa? N o quê? Que número? M80 no YouTube É, ninguém caiu não Você caiu em Dagger Trophy, só que tá em outro caminho Aí, Diego, tá entrando tua voz agora, valeu, Diego É, um oferecimento Monster Energy Abandonar a partida Oh... Monster Energy Ó, o Monster foi comer hoje, velho, boca livre Tem que se alimentar, né, velho Vamo fazer de novo então, não deu não, galera Exatamente É... É... Catinga do Titã Não, o Titã vai jogar? Falou que vai até o final hoje Ó, o cara tá no YouTube, hein, velho Pera aí, eu tô vendo o negócio aqui, tá acabando já Vocês são apressados pra caramba Ah, punhetinha, punhetinha É, mano Que o Flamengo tá jogando, mas só batendo punheta mesmo, mano Porra Porra, que delícia, velho Ah, sim, mandou essa Tá entrando aí, porra O Titã pode... O Titã pode ingressar na partida de alguém depois? Pode Pode É, posso Eu acho que eu falei, antes, pra ir iniciando essa porra e vocês ficaram de putaria Pergantinho de novo? Agora espera aí Pergantinho de novo Pergantinho de novo Ah, não caí aqui, porra Tô pronto aqui Vascou? Também tô Conta, Pato Diego Vascou, galera Calma aí, velho Tá todo mundo pronto? Não Não Abisa aí Tá lá no menu Então bota uma roupa logo aí, bosta Entendeu? Tô todo mundo pronto Que merda É hoje que eu só chego amanhã Você entendeu o que eu quis dizer? Não, sai lá, volta lá no menu, lá pra zarpar tudo de novo Abandonar partida Exatamente Exatamente Tô no zarpar, já assim Como se estiverem prontos, vou falar Fala o monte Fala, o monte Fala o monte Saude! Bala baledada, né? Bala baledada, né? Pô, que vomita no headset aí? Tá vomita no headset Que isso, cara Não vomita no headset, não, mano Que merda Que delícia Eu te tenho a falar Puta essa burra aí, cara Quando tu tiver comendo, porra Vomita no headset, que delícia Deixa o cara comer aquela boca aberta aí, velho Ah, o cara pode arrotar Mas não pode comer O cara arrotando Quase cagando pela boca O outro mastigando não pode Não, não pode Pô, mas mastigar é muito mais nojento aqui O arroto, cara O arroto é engraçado Uai, conta aí, pato Arroto é engraçado Parou, Titão, parou Conta aí Ah, dois Peraí, eu sou o filha da puta Então me pegou na merda Só seja uma coisa O Vidal fez gol Tô comendo biscoito de chocolate aqui, meu amigo Pô, não dá spoiler não, Titão, foi gostido de madrugada Biscoito 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 de chocolate com doce de morango Mas já é um bom sinal, né? O quê? O que é que é um bom sinal Ele fez gol Caralho, mano, eu vou mutar o Vidal Quando ele terminar de comer esses me avisos Já terminei O Vidal tá jogando melhor que o Cebolinha Os caras são de posições completamente diferentes Ficoito de chocolate com Não, deu sim de morango Os caras são de posições completamente diferentes Verdade O Cebolinha tem uma posição que o Dorival não tá nem usando Eu não sei como é que ele deu o aval pra contratar o Cebolinha Ele tá jogando no 4-1-2-1-2 Ele tá jogando no 4-1-2-1-2 Agora, porra, meu irmão Agora, meu irmão O Vidal se reserva nesse time Não tem como, pelo amor de Deus Não existe isso O Vidal tem muita vida, né? Então, sabe como é que é Não existe Ele é de Vidal Muito bom, mano Eu tenho aturado o torcedor do Fernebat Falando que o Aron é um excelente jogador E que os torcedores do Flamengo são ignorantes É, turma Q17 Primeira oportunidade Convida aí alguém, convida aí alguém O cara é lá trotando, mano Calma, a gente vai... Se achar no cenário primeiro Tá se achando aí Entendeu Tem fim que eu não abro esse joguinho aqui, mano Cê tá em Ascento Spide, Gil? É, Q17 Eu também tô em Ascento Spide Já é um... A gente já não caiu no mesmo servidor O negócio é que o Legolas corre... O negócio Inspirando, né, véi? Outra coisa, hein? Não, mano A gente tá aqui na cara e ele... A... Porra, véi Ah... Puta Sabe que é... Sabe que é pior? Quando eu escuto o Legolas comer Me dá fome, véi Isso que é foda Dá vontade de comer alguma coisa Quando ele terminar aí, tu me avisa Ó, eu tô em Ascento Spide Tá merda, véi Caralho, os caras tão muito rápido, véi Aí, ó Cês tem 5 segundos pra me convidar, hein? 5... 4... 3... Não, agora cê espera a gente se localizar no cenário, véi Ah, pega meu pau Ó, eu tenho Ascento Spide Com... A mesma numeração que o Gil Vê aí Acabei de colocar a bandeira Tô sozinho aqui E o jogo tá de dia Às vezes até ajuda eles É... Tá de dia aqui também Q17 Q17 Não, não tem ninguém no Q17 no meu E aí, não tem o Paco E o do Legolas Eu tô no Q17 também, pô Então, acabou O Gil e você no Q17 Falta você É, pô É isso que a gente tá perguntando Mas o cara é... Demência A gente tem que saber O Paco E que ilha cê tá, Paco Vamos ver se você relocalizar Carai Ou a gente vai fazer isso É isso o jogo Eu tenho que ir lá Colocar a bandeira E depois descer na sala do mapa O meu videogame é a manivela Só vai no mapa primeiro Se tiver alguém no Q17 Cê coloca a bandeira Tá Vou no mapa primeiro Vai no mapa Se tiver... Um barco no Q17 Com a bandeira vermelha Da caveirinha, né Aí cê já avisa Aí a gente já começa a ocupar As duas tripulações Entendeu? Entendi Ah, daí dá pra fazer os... Ó, o Q17 tem alguém Mas... Sou eu Não tem ninguém com a bandeirinha Sou eu que tô no Q17 Ah, agora que ele viu Que ele caiu em cima do Spire também Aí entendi Então não deu certo Não, vamos voltar Aí, aí, aí Vamos voltar no... Aí Titã, agora mais um... Você vai entrar também Vamos botar no bolo aquele palhaço Vamo lá Que velho Bora botar no bolo Ai, bolo O Titã, você tem que... Desabilitar lá só pra Xbox, tá? Porque o Legolas tá no PC Onde que é essa merda? Configurações Uhum Onde fala lá de controles Tem que colocar não Contro... É... Controles não sei o que lá, não Tá tudo, mas não entrando em aventura, né? Não tá entrando na parates lá Tá merda, cara Ninguém sabe onde é o negócio Aqui, esse aqui Configurações Configurações Mas, porra Tem 500 abas de configurações Ó, você volta lá no... No primeiro menuzão lá Joga esse perto do Y Você vai lá em... Sim Preferências lá Embaixo de idioma Vai ter preferência Você coloca lá Não Vai dar preferência Jogar com o pessoal do Xbox Com o controle Não Não Ah, você não quer jogar com ele Tô brincando Pronto Foi Depois você vai em aventura Bergantin Depulação fechada Confirmar em reunir Reunir Caralho Nossa Confirmar em reunir Uma... Uma população Pronto, já fiz, já Reunir Caralho Reunir 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 O dinheiro é foda, véi na moral Ai, caralho Reunir, caralho Como pôs, jo? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Reunir Reunir Avisa ao titã aí que eu perdi Eu não consegui jogar Pronto, já tô aqui, já Tô esperando pra zarpar aqui, só falando Ponte até três e todo mundo vai apertar Tá bom, tá bom então. Conta aí, conta aí. Eu não ri. Eu não ri. Sempre tem aquele no SDC. Eu não ri. Sempre tem aquele 1, 2, 3 e ele vai ri já. Ô Pato, ô Pato. Ô Pato. Avisa ao titã aí que eu parei de comer já. Já terminei. O titã, o Legolas parou de comer já. Parou? É o húbito insensível. A merda. É, enfim. Tá, vamo aí galera. Tá, vamo aí galera. 1, 2, 3. 3. Todo mundo zarpando. Cada um é um servidor diferente. Cara, agora são 5 velho. É impossível. É mais da hora, tipo, quando a gente colocava 5 galeão no servidor, era mais rápido. Porque, mano, era muita gente pra tentar cair no mesmo servidor. Sabe, Dio? A gente fechava o servidor rápido demais, pô. Porque os 5 galeão tava lotado, pô. Tipo, era 2k que a gente fazia. E já entra aí aqui. O poder do SSD aí, ó. Isso aí. Aham, meu amigo aqui, mano. É Manivela. Espera aí que vai dar merda. Não, mas é que Manivela, como assim, velho? Você lembra dessa música aí, velho? É Manivela. Tô em Plunder. É, mas foi a Clunder aqui, acho que é Plunder. Ô Diego. Você lembra da música, A Dança da Manivela? É, tô em Plunder. É, tô em Plunder. Jbzor. A Dança da Manivela. Meu amor, se a Dança da Manivela ela tocou. Lá no Zona e não vem, velho. De onde que é isso? Beijo 360. Recife? Não, no Brasil inteiro. A Dança da Manivela. Tá aí a asa de águia, mano. Ah, eu não vim botar no meu não. Isso aí é coisa do Cearense. Achei que era a calcinha preta. O gacho sabe quem canta aí. Achou que era o quê? Calcinha preta aquele grupo? Não, pô. Que tem uma gostosa lá. Ah, a gostosa da calcinha preta morreu, né? Aham. Triste. Triste, tô aí em J18 aí. Como é que tô aqui? Vamos ver. Acabei de entrar também. Calcinha preta. Ela morreu de quê? Ah, não lembro. Covid? Eu tô zoando. Não, covid não foi não. Mano, se bobear foi covid. Não, não foi não, foi não. Foi um acidente. Acidente. Foi acidente, foi acidente. É, pode crer, pode crer. Foi um acidente. Deixe não, para. Esse vídeo é muito bom, velho. Foi um acidente. O cara quebra o janelo da casa dela. Como é que ela é? Ela ficou doente. Douglas é da região. É, eu. O Bolsonaro falou. É, foi uma doença rápida, não foi? Que que há contigo, Douglas? Foi um acidente. Um acidente. Jamais esperava que alguém ia pegar sua referência aí. É, eu tô na ilha. Ó. Q17 de novo. R, R8. J18. Claudio? J18. Q17. Espera aí, espera aí, eu tô indo lá olhar. Vou lá pôr a bandeira. Eu tô indo lá olhar, peraí, 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 peraí. R8. Puta, eu caí na água. Ninguém quer saber. Calma aí, que eu não coloquei a bandeira ainda. Calma aí, que eu não coloquei a bandeira ainda. Ninguém quer saber onde você tava. A merda, sua vaca. J18 aí, J... é J18? É. Eu tô na mesma ilha anterior, Q17. Clander outpost. Peraí, peraí. É, você, né? J18. J18. Não, não tem nenhum no J18. E o teu, Pato? E o teu, Pato? E o teu, Pato? Tá onde? Q17. A mesma da anterior. Eu vou botar a bandeira. Peraí, eu vou botar a bandeira aqui, ver se alguém me acha. Ah, se tá em 100 Spyder. Eu tô em R8. A bandeira tá lá, a bandeira tá lá. Peraí, eu vou botar aqui. Vamos ver se eu acho vocês agora. Eu vou botar a minha aqui, peraí. Galionsgrave. Eu tô em M8. Eu tô em Galionsgrave mesmo. Ah, ele aqui tem um... R8 e N8. M8, o Dagger Tooth. Tem ninguém também não. Pô, botei, botei, botei. Qualcura é onde tem? N8 e R8. Não tem ninguém. Eu tô... Eu quase lembro. Você é onde mesmo, Jill? Desculpa perguntar de novo. J18. J18? Tem um bergantinho aqui. Isso aqui tá muito longe. E é play mesmo. Galerinha, eu tô em D10. D10. É pra que ele não é gago. J18 não tem ninguém. New Golden Sands. Tem ninguém também. Eita, entendeu? D10, J18. Que que foi, Jill? Tá bem que ele não é gago. Ah, pois é, mano. Deu pra 10, velho. Deu pra 18. Que isso? Qual que é? O seu? N10, tá? D, D10. Deu pra 10. Que isso? Ih, cada um é um servidor. D10? É, mano. D10. New Golden Sands Outpost. É, aqui pra mim não tem D10 também não. Ninguém, velho. Nada, 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 nada. Ih, rapaz, tá com tanto servidor assim hoje? Deve ter um monte de gente jogando. Ah, é. Final de semana. Já tô saindo aqui. Já tô saindo também. Pula fora aqui. Eu não estou... Mas vocês tão colocando a bandeira, né? Ah, deixa eu tentar. Eu tô colocando. Eu coloquei. Tem aquela bandeira em vermelhinho que tem uma caveirinha lá e tal, né? É. Aham. Que fica a visita. Só pra ter certeza. No mapa inteiro. Sábado eles devem aumentar os servidores. Não. Sábado o servidor fica lotado. Fapofo. Fapofo. É meu Fapofo que eles aumentam. Aventura. Aventura, hein? Mano, a galera que joga self-team pela Steam, velho. Rádio que elogiza esse jogo, velho. O pessoal. O pessoal que joga self-team pela Steam. Não, mano. Joguinho cartunesco. Lixo. Horroroso. Na Twitch TV é recorde público até hoje, né? Record de público? Acho que não é, não, mano. Mas deve ter bastante, sim. Muita rede ainda faz live. Mas já fica. Tô pronto aqui já, hein, pessoal? Tô pronto já também. Tô pronto já também. Eu também, mano. Pera aí, que aqui ainda não. Eu também. Falta só o gasto. Mas a contagem é alguém quando puder. O Dio conta uma vez aí, você dá sorte. Bom órgão mesmo. Bom órgão mesmo. Dá sorte. Pronto, pode contar. Beleza, ó. Um. Dois. Três. Fui. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Aí cai dois bergantinhos junto, né? Olha o Rei dos Piratas aí. Certo, cara. Não, só faltava. Olha o Rei dos Piratas. Olha o Rei dos Piratas. Ah, né? Ah, daí a gente vai... É o PS2? É o Playstation 2, mano. Consegue pilotar o... O Rei dos Piratas é o Playstation 2, mano. Aí o Diego entra aí, irmão. Ah, Diego. Ah, eu tô indo dormir, velho. Tô terminando essa caverna. Não, que dormir, que eu tô vazando. Ah, mas sou eu que saio pra bater punheta. Ah, ah, ah. Ah, ah. Cazado, né, meu? Só com a Diego é casada, gente. Ah, ah. Olha o camarada. Ah, relacionamento aberto. O Diego tá na... O Diego tá melhor que você, né? Diferente. Vai engalhar uns grave aqui, já. O Diego é in real life. Não bate uma punhetinha também, não? O cara é casado, hein? Ingame, bro. O Diego é in real life, mano. Tu acha que não, mano? Ah, pelo amor de Deus, Júnior. Deixa eu de ser inocente. É... Eu não bato, eu não quero bater pra mim. O Titã tá lá. Ingame, bro. Ingame, bro. O... O... O Diego tá... In real life, bro. Meu Deus. R8. Tô dentro dos jogos. Tô em R8, Júnior. R8. Out? Galion's Grave, ele tá. Galion's Grave. Galion's Grave? Galion's Grave. Em real life, mano. Em real life. Sim. E o Diego... E o Diego consegue... Ah, não. Não vou falar, não. Você tá... Tá em live, né, mano? Tá em live. Tá em live, ô pato. Tá em live. É que ele faz os dois métodos, né? Tanto... Tanto... O... Tá em live, hein? É uma ciririca também. Tá em live, hein. Tá em live. Não, não vou cagar com a live de vez, então. É porque às vezes tem troca, né, não Diego? Olha uma... Não, não vou fazer. Eu já fui casado, velho. Eu sei como é que funciona. Tem o quê? Troca? Como assim? troca troca, como assim? que que isso? que que isso? que que isso? que que isso? troca de esposa mesmo? abafo casa, abafo casa mas o que é isso? abafo casa ai, abafo casa ai tem troca de casal sumindeira? não, não é isso ai não o cara é sumindeira mesmo ó tem um, ó tem um aqui a minha é se dispara sou eu, sou eu calma ai, ai foi sou eu, sou eu, você dispara ai já deu, já deu, eu nem vou procurar calma calma, 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 silencio, silencio calma, calma, silencio, silencio o Q17 sou eu, mano me escuta quem ta em Q17 sou eu, eu também to em Q17 tá beleza, pode ser tão tudo põe em bandeira lá a Legolas ó, o Legolas tira a bandeira o Legolas eu vou tirar minha bandeira tira a bandeira Legolas eu vou tirar minha bandeira agora se sumir eu vou ser beleza pera ai que eu to subindo aqui o macho eu to procurando meu barco aqui R8 eu vou tirar a bandeira agora em Dio tirei, tirei sumiu, eu sei então calma lé ótimo beleza ale covido ai sinta aqui no meu barco aqui entra no Legolas lá que demais ai entra no Legolas ai Ele tem que ter o áudio na live Clui, mano, óbvio Titã é profissional Big Apple, 3 Apple Estamos no mesmo barco Ou, no mesmo barco não, no mesmo servidor Agora vamos lootear tudo E ó, o servidor que eu caí Tipo, o servidor que a gente caiu, Dio Tem caixa de depósito aqui Deixaram um monte de coisa aqui, ó, na ilha Carçou? Lembra que entrando no Legolas, espera a pensativa O que vier a gente pega Carçou, cara Carçou 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 Olha isso, tá cheio de fome É a turminha do pato, velho É tudo, tem que ser meu amigo Cara, que putaria, mano Não tem nem sentido essa palavra, cara Caralho, velho Carçou Ai meu Deus, quase caí Eu tirei uma print sem querer, velho Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tava passando em branco Ainda bem que alguém ouviu, velho O que é não em preto, seu racista? Ai meu Deus do céu Eleitor do bozo Aquele paro Ai meu Deus do céu Caralho Ah não, vai ser tão maluco O que é que é o bozo é, cara? Aqui, aqui, aqui Sabe que o Diego escutou essa, velho Alguém falou assim, Diego Passou Carçou Quem falou? Passou o quê? Eu não sei nem o que significa essa coisa Pior que eu sou o pato Pior que eu sou o pato, velho Ai meu Deus, velho Por que, senhor? Abandonaste da gente? Ai, caramba Ah, essa risada eu tirei, galera Senhor, por que nos abandonaste? Senhor, me dá um Xbox Jesus, me dá um Xbox Nossa, e ainda tem caixa de depósito aqui, ó Ai, foi, foi, foi Carçou E aí, pato louco Ai, caralho Os piratas dos setes, carçou Tô batendo aí, ô babaca Carçou E eu que tô perseguindo o pato aqui, mano Vamos lá, o que que o Legolas Hulk tem aqui nessa ilha? Tem, carçou Tem garçom, mano Ele serve as coisas Tem garçom Ô Legolas, não é nada não, mas É um vídeo de achado pra explorar aqui, hein Tem garçom, velho Ó, tem um barco Eu acabei de pegar um bote E vamos lutear tudo aí Pô, vocês vão fazer qual... Puta, eu esqueci que tem dano de queda nessa porra Ah, sei lá, velho Eu não sei Vocês não queriam fazer a lorota da Disney lá? Ah, mas eu não precisava de aliança Não Não dá pra fazer junto mesmo? Ah, não dá? Não Dá não Vamos fazer só ouro Ah, tá, então vamos fazer outra coisa Vamos fazer só ouro mesmo É, ouro É, vocês não querem transformar a gente em lembra? Eu tenho uma proposta Eu tenho uma proposta Vocês não querem pegar aquela conquista de eliminar a caverna de ouro inteira Não é aquela caverna de ouro? Dá pra gente fazer Tipo, a gente fecha uma aliança Você que tá de corvetinha De corvetinha não De... É corvetinha, né? Pega a corvetinha de... Passa por aqui A gente vai fazer a aliança Uma das duas tripulação Pega a missão do ouro Completa ela rápida Vai lá todo mundo Os cinco Entra no... No cofre E esvazia ele inteiro Ganha uma conquista rara E ainda ganha bastante dinheiro A gente nunca esvaziou aquele cofre Cadê o barril de... Eu já, mas só que faz tempo Esvaziar mesmo Tipo, no sentido esvaziar Aqui Tudo, tudo mesmo, tudo Mas eu acho que a gente fez a última vez Eu, você e o Gasto Não E o Dil Ficou alguns baús E faltou o baú principal O baú ancestral Não sei se que sabe Eu faço o que vier Dá pra fazer isso Aí vocês pegam aquela conquista rara que eu falei Que é esvaziar o baú inteiro Ou não O cofre inteiro Você tem já a Gasto? Essa aí? Eu acho que não Então se ele não tem Eu também não tenho não Pegar o... Vocês tem caixa de vila? Tem caixa de depósito aí, Gil? Não Não Tem uma caixa de depósito aqui, ó Tem duas, né? É, deixa uma no barco deles Tem que dar uma... Tem umas palets e umas balticas ali No da direita ali, ó Eu tô de... Pegue ali, ó Pega ali, ó Pega ali, ó Légolas da direita ali na frente Tem umas balticas aí, umas palets ali Vai deixar a bandeira de ceifador logo? Não, não tá, não, já tirei já Não, 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 já tirei já Não, 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 já tirei Você tirou, né, Légolas do ceifador, né? Tirei, tirei Tirei na hora que eu... Tirei na hora que eu... Tava lá Onde você colocou as caixas de depósito? Tá dentro do barco Qual o hilo que vocês tomam? A gente vai colar aí É o Ancente Spire E é? O bom é que se esvaziar ele Ficar só os dois barcos da gente E a rede nenhum vai ser tutelado Tem essa vantagem também Poxa, tem mais uma caixa de depósito aqui Oh, cheio de risco aqui Caralho, que porra é essa aqui? Caralho, porra de um tridente aqui, mané Ah, não, não Do Dégolas Que que é porra essa aqui, sério? É um tridente, pô É pra pôr lá mesmo, no cu do Dégolas Que isso? Mas faz o que com essa merda aqui? Aperta RT e segura três vezes Segura até o final Aperta RT e segura até o final Não, mas tá falando de recurso já Que isso, gente? Que porra é essa, mano? Cara, parece uma macumba É, feiticeiros Aí solta depois? É Isso aí só funciona contra... Ah lá, os cara, véi Ah, isso só... Isso só funciona contra... É contra a NPC do jogo É contra a player que funciona não Que porra é essa? Eu vou levar essa porra pro navio, mané Caralho, né? O Dius tá longe da gente? Mais ou menos Tem problema Tem problema Que porra é essa porra Eu vou pegar a missão Não, a caixa de tempos Você diz? É Eu vou comprar a missão A gente tá de... De... De aliança mercante Elas tão praticamente cheias, cara Caraca, mano Tem uma chuta maneira aqui Ninguém pegou Ó, acabei de comprar a missão do cofre aqui Pra gente se desvaziar Que que cês acham? Bate a... Aqui ou você também, cara? Pega rapidinho Não, mas a gente são cinco Não é só eu vou ser o titã Tem que ver os outros É? É? A missão do ouro Cês querem ela, Dio E? Não, não dá pra fazer isso Bate aonde Bate aonde Bate aonde Bate aonde E aliança, dá, pô? Pra fazer ela Onde, onde, onde Uma aliança formada? Dá, pô Dá, pô Como é que parece que Houve um rubi ali, velho Aonde eu olhei agora lá embaixo Aqui, ó Aqui, ó Bom, se não der pra fazer Tem que fazer outra coisa, então, Legos Mano Não, dá pra cês fazer o cofre E a gente faz uma mercante aqui, pô Dá nada, não Então, mas daí A aliança conta pra todo mundo É Ah, mas a proposta Era pegar Era fazer o cofre Pegar Na hora de voar pro cofre Juntar todo mundo E esvaziar o cofre Você ajudar a gente a recolher, entendeu, Dio? Pra lá Falou, hein, rapaziada Falou, falou, Diego Boa noite, mano Tira todos os itens aí do cofre Você e o... Você e o gasto ajudarem a gente a retirar os cofres e o... E os baús lá, tá ligado? E ganha uma recompensa A gente podia tentar uma vez O gasto não tem a conquista Provavelmente a conquista... Aí, patô Dá uma chupada na minha banana A conquista vai só pra vocês Não, obrigado E se a gente fizer depois de novo? Aí vocês fazem, entendeu? É Duas vezes Nossa... Morri Morri aqui Tomei dois cofres e dá pra... Caiu um... Tomei dois, dai Tomei dois, vai, velho Pode ser, a gente vai... Não, não precisa me reviver, não Ah, eu tô vendo a tempestade Eu tô vendo a tempestade Vocês tão longe? É logo ali à direita Não precisa me reviver, não, pô Tá tranquilo Legolas Oi A gente pode fazer, então Eles nos ajudam Depois a gente vai E faz de novo A gente ajuda eles Exatamente Eles podem ativar um cofre E a gente vai lá E ajuda a completar Fazer aqui nas águas claras mesmo Acho que é melhor Topa aí, Gil? Fazer isso aí Ah, eu não tô afim, não Tá, então a gente tem que fazer a mesma coisa, Legolas Tem que achar uma coisa que a gente tá afim de fazer Então, vamos fazer outra coisa O que que eles vão fazer? O que que você vai fazer, Gil? Ah, são as crashzinhas de mercante Mercante, Legolas Vamos fazer mercante Não, velho, pode fazer o cofre, velho Acumulador de ouro, pô Bora pegar o ouro É, só fazer a aliança antes aqui Sim, fechou O titã tá comprando coisinhas Compreendo sombra Não, não tá na venda Será que não tá? Você tá muito idiota, velho Será que não tá? Será que ele tem tanta certeza? Tem que conquistar Os caras estão no meio daquela tempestade lá? É, acredito eu Nossa, tá longe pra caralho Porra, eles estão fodidos E caralho É o Legolas É o Legolas É o Legolas Não, não vai parar de entrar água, não Nem precisa ficar atirando Esse Legolas aí Eu não sei porque você foi achar esse troço Ah, mano, o que eu achei Ah, mano, atira na tua mãe, cara Só tira isso no rabo da tua mãe, velho O que é a fantasia? Agora você entendeu, né, titã? Agora você entendeu Mais SW, Juninho É, então, mano Tem que contornar essa ilha, Juninho Então, aí Gostou, né Ainda tá atirando em nós Deixa eu usar o Corinthians aqui, mano Que bom Só não, viu? Pô, ninguém personalizou o navio direito, cara Eu personalizei, pô Você personalizou o canhão, velho Pera, pera, pera Dá uma pegada aqui no meu canhão, então, porra Ele pulou na água, velho Vocês tão parado aí A gente já fez loot e tão me esperando vocês Pera aí, mano Que eu não faço isso aqui há muito tempo, dá licencinha A gente achou um monte de caixa de depósito Oh, 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 eu perco que eu não faço isso aqui há muito tempo Dá licença Uou Caralho Você atirou? Aham Mó tempão que eu não faço isso, cara Ah, já é a próxima ilha aqui, velho Aí, Titan, fica aí, fica aí Fica aí, Titan Se tiver chegando um barco aí, a gente... Vai chegar aí também Chegou, viu aí? Não Eu tava debaixo d'água Vai quase do teu lado Eu tava debaixo d'água Pula aí, Legolas Pula aí No canhão que já tá mirado aí Vai cair aonde? Vai cair aonde? Aqui Onde a gente tá? Vai cair sentado na minha espada Ó Na minha Na minha pistola Vai cair Vai cair Vem aqui Vem aqui Dá uma sentada Aaaaah O que é isso? Os caras sentando na pistola? O que é isso? O que é cair? O Legolas Eu também Tô aviando o barco com vocês aqui já Último a chegar do navio é viado, hein? Já tá com a bandeira lá É o Legolas Último a chegar do navio vai sentar na pistola A gente também, gente Tá oferecendo vocês a cair aí O pato vai ser o último a chegar Legolas, ali atrás tem um negócio brilhando ali em Legolas Ali atrás de você Atrás de um cão mesmo O pato é gay pra caralho Já tá tomando o cão Vai sentar dentro de vende Alte tem um que brilhando assim pra chegar primeiro Alte tem um que brilhando, pato Peraí Ou pato Pato Deixava ser puto agora Vem, cara Olha ele aí lá Eu não tô no barco O Gil e o D його T salvation tão vindo ali ó Eu não lembro eu acho que como é que faz isso aqui mano Ah pescando? Ah, pode pescar, eu deixo o 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 e perdeu a joia né perdeu a joia e que o legolas pegou joia não pô era um barril que eu tava esvaziando pegando recurso pra gente o 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 do o 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